Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para poder mostrar com relação àquele rolamento que nós fizemos no FreeCAD Teve um ex-aluno aí que ele conseguiu fazer a impressão 3D daquele rolamento E eu quero compartilhar com vocês aí como que ficou essa impressão Então, observa aí que ele fez uma modelagem baseada no que nós tínhamos lá no vídeo Que foi exatamente esse rolamento que nós temos aí na tela E a partir daí ele pegou, desenvolveu na impressão Ele fez um modelo na escala 1 para 1, que seria a escala original do rolamento Que ele apresenta aqui na foto que ele enviou Com aquelas dimensões que foram propostas E também ele fez um rolamento duplicando, passando a escala 2 para 1 Além disso, ele mandou um vídeo também mostrando como ficou o funcionamento do rolamento E até para poder mostrar como fica legal essa parte da impressão aí Que a gente quer compartilhar com vocês Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês E também os dois rolamentos que estão montados na mesma apresentação Então, aqui ó, no vídeo que ele mandou Esse é o rolamento já na escala duplicada, né? Na escala 2 para 1 Pode ver que tem uns ajustes ainda para poder fazer um rolamento que foi impresso E aqui, nessa outra parte aqui, ele mostra o rolamento que a gente tinha proposto No vídeo lá do FreeCAD, na escala natural, na escala 1 para 1 também Aí com os ajustes para poder fazer, tá? É o Flávio Vitor Valeu Flavião Por ter confiado aí Abração para você Tchau, tchau Tchau Tchau